Música Olha, eu encontrei aqui a Jainuini que ela é a editora da Elvésia e ela que é responsável de ter trazido alguns escritores brasileiros para aqui para o Salão do Livro, a Feira do Livro de Genebra e ela vai explicar a vocês o trabalho dela e tudo que é de novo nesse ano de 2019 no Salão do Livro de Genebra Acabou então? Boa tarde a todos Eu gostaria de agradecer pela iniciativa do canal de divulgar um pouquinho o que acontece entre a comunidade e os óculos aqui na Suíça Eu me chamo Janine sou editora da Elvésia Edições que é uma editora que existe há 4 anos com o propósito de trazer livros de autores brasileiros para o território suíço com o intuito de preservar a língua portuguesa entre as pessoas que saíram do Brasil de Portugal, Angola e não tem acesso a livros em português aqui a gente também edita livros em francês exatamente com o objetivo de divulgar a nossa literatura e fazer um intercâmbio cultural entre o Brasil e a Suíça nesse Salão do Livro que é o 33º Salão do Livro de Genebra estamos trazendo a Ana Maria Machado que foi presidente da Academia Brasileira de Letras entre 2011 e 2013 e eu gostaria de dizer para vocês que no próximo ano a gente vai ter muitas novidades para quem deseja saber mais informações é só acessar o site www.elvéssiedições.com e hoje é dia 1º de maio primeiro dia do Salão do Livro e a gente está recebendo aqui no estande dois autores muito especiais do Brasil que é a Marlise Mozatti e o Cassiano Cabral eles vêm do Rio Grande do Sul temos também a presença da Carla de Samorais que é a diretora de junta da Elvéssia e autora portuguesa que vive na Suíça e eles vão poder contar um pouquinho do trabalho para vocês pessoal, eu estou aqui com a Carla de Samorais ela é diretora de junta da Elvéssia então ela vai falar para vocês aqui a participação dela no Salão ela também é escritora vai falar também dos vídeos dela na Carla e vai explicar tudo bem bom a vocês como é a participação dela desse ano aqui no Salão do Livro de Genebra de 2011 boa tarde a todos eu sou a Carla de Samorais diretora de junta da Elvéssia Edições estamos nesta aventura do terceiro ano no Subtivo e para dizer que é sempre bastante emocionante e motivante também podermos participar do Salão do Livro desta maneira conseguimos discutir e estimular as pessoas para as visitas, para a leitura também escrevo e lancei o meu primeiro livro de poesias de gaveta em gaveta e um ano depois aceitei o desafio de escrever para uma classe mais jovem e é um tema sobre a Via Láctea que fala do nosso universo tudo nele se encontra na nossa galáxia e é um livro múdico e convite à criança não só de aprender mas também de poder instruir-se no tema em que está inserido então obrigada por terem escritado conto convosco para visitarem o Salão do Livro vai de hoje até ao dia 5 vamos ter aqui também uma escritora importante e uma presidente de uma academia Ana Maria Bachato venham prestigiá-la venham ficar convosco venham ver os nossos livros visitar o nosso Dante e até breve obrigada para receber notificações tchau 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 Obrigado.